Se acaso você chegasse no meu chato e encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já te abandonou Se acaso você chegasse no meu chato e encontrasse Se acaso você chegasse no meu chato Se acaso você chegasse no meu chato e encontrasse aquela mulher que você gostou Se acaso você chegasse no meu chato e encontrasse aquela mulher que você gostou Se acaso 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 você gostou